Notícia triste do motociclismo, morreu ontem o piloto mineiro Suian Zanoni, de 23 anos. Ele participava de uma prova em Orizânia, Zona da Mata, perdeu o controle da moto, que bateu numa árvore. O Suian sofreu traumatismo crâniano, foi socorrido, mas morreu antes de chegar ao hospital. Em Divino, a menos de 20 quilômetros de Orizânia, o corpo será enterrado hoje à tarde em Divino. Suian Zanoni foi contratado pela Honda para disputar o campeonato mundial de motocross deste ano, mas acabou se machucando e não teve como participar.